Então pessoal, aqui é o seguinte, bolsão de moto Você vê como que aqui é complicado Eu venho ali da rua Boa Vista, tá tudo lotado Tem até pessoal numa fila, olha aqui também, que você vê Ali embaixo também é outro bolsão de moto, olha como que tá lotado Você não acha vaga Vamos ver quantos minutos eu vou gastar aqui Já tô aqui uns, vamos desligar, a câmera vai ficar uns 3 minutos São 12 e 20 Vamos ver 12 e 20 Embaçado pra estacionar Muito embaçado Obrigado Obrigado É ele ali, olha que tá na frente É um embaçado pra estacionar aqui Obrigado Obrigado Você vê como que é embaçado, né? Tem mó tempo aqui, olha Isso, tá tudo irregular aqui, esse pedaço aqui Pra frente que tá Olha a faixinha branca ali, olha Embaçado, embaçado mesmo Eu acabei de estacionar ali Eu acabei de estacionar ali, mas não vou estacionar ali Estacionar fora da faixa, eu falo de lá Barrato Tem que esperar, né? Aí sim, mais uma proteção É uma filaiva Nela? É uma filaiva É uma filaiva Lágua? Deixa eu ter faixa mesmo, né? É Já aqui também. E que a maioria das motos aqui também Os pessoal chega cedo Pra trampar no prédio Aí larga a moto aí Aí fica o dia inteiro aí Aí fica os motocos Pra fazer algum serviço rápido Não consegue, por quê? Porque tá tudo ocupado o espaço Aqui é a rua livre do Badaró Embaçado Aqui é embaçado de estacionar, hein, mano? Já tá cheio, lá tem duas motocas esperando aí Um, duas, três Um, duas, três, três, três... Amém. Embaçado, embaçado. Olha, faz sete minutos. Acho que é sete minutos. Se você coloca fora, ele não mete muita. Espaço não tem pra nós colocar. Não vou pegar o pé. Se você coloca fora. o senhor de um tal jeito que é embaçado o próximo o caralho está esperando o cara vai ir vai demorar o rolando está saindo também não o Obrigado. Foi rápido ainda. Foi rápido ainda. O cara tá tomando conta aqui, nem tá tomando conta na esporraninha. Masado. 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 Masado.